Olha só gente, um homem de 56 anos foi encontrado morto com um tiro no peito na casa onde morava no Jardim Cobral, zona norte de Prudente. Repórter Rubens Nakato está em frente à Delegacia de Investigações Gerais, a DIG e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. O que a polícia já sabe sobre esse caso? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Olha, pra falar a verdade, muito pouco, viu? As informações ainda são muito recentes e a informação que a gente teve aqui na DIG é que uma equipe, inclusive o delegado responsável, estão em diligências atrás de prováveis suspeitos. O homem foi encontrado morto, como você disse, Casa Grande, dentro da própria casa com um tiro no peito. Aconteceu o seguinte, ontem à noite, por volta das 8 horas, o corpo de bombeiros recebeu uma ligação informando que dois homens teriam passado, dois homens e uma motocicleta teriam passado na rua onde fica a casa, atirando, e que um homem estava ferido em frente à casa. Uma viatura da polícia militar fez ali buscas pelo local, mas não encontrou nenhum homem ferido. Mas logo depois, uma outra ligação informou que esse homem estava, sim, ferido na frente da casa. Os bombeiros, então, voltaram até a residência e encontraram ali o portão aberto. Havia um carro na garagem com perfurações no vidro traseiro, que indicavam ali terem sido feitas com objeto pontiagudo. Os bombeiros encontraram também que a porta da cozinha estava amassada com sinais de arrombamento, mas que estava fechada por dentro. Quando eles conseguiram entrar, viram que a TV da sala estava ligada e que o homem já estava morto ao lado da geladeira. Olha só, ao lado dele foi encontrado também um espeto, aqueles de churrasco, que provavelmente, acredita-se que foi usado na defesa, né? Durante ali, provavelmente, uma briga. Aconteceu o fato cercado de mistério também, viu, Casa Grande? É que as duas ligações que partiram ali falando dos homens que passaram numa moto atirando, e depois que o homem estava ferido em frente à casa, partiram provavelmente de um telefone público feitas de São José dos Campos. E que quando a polícia estava lá registrando o boletim de ocorrência, uma terceira ligação, também de fora daqui de Presidente Prudente, uma pessoa informava ali, denunciava quem seriam esses dois suspeitos e que podem ter sido ali pessoas que moram próximos ali à residência, no Jardim Cobral, na Zona Norte. É um caso ainda cercado de mistério, que intriga a polícia, e o delegado e toda a equipe continuam investigando para saber mais pistas e os envolvidos nesse caso. Volto com você. É, uma informação importante, essa que você falou do telefone, né, que foi a ligação partir de uma região completamente distante do outro lado do estado, em relação ao Oeste Paulista, o que chama bastante atenção. A polícia agora então vai colher informações, vai tentar montar, como eu sempre gosto de dizer, o quebra-cabeça do crime para então chegar aos responsáveis. Obrigado pela participação.